Olá pessoal, hoje eu tenho uma coisa super legal para contar para vocês. É a biblioteca de provas, gabaritos e editais do CalculeMais. E para quem não conhece, o CalculeMais é um dos maiores e principais projetos de educação matemática do Brasil. Nele você encontra centenas de vídeo-aulas de matemática e exercícios resolvidos, tudo de graça para você estudar. Para concursos, vestibulares, ENEM, para passar na prova na faculdade, na sua escola. E se você quiser dar uma olhadinha nas vídeo-aulas, é só você vir aqui em menu aulas, matemática e escolher o assunto que você quer assistir. Ou então você pode vir aqui em exercícios de matemática. Lá você vai encontrar o enunciado, as alternativas das questões que você pode clicar em cima para ver se acertou ou errou. E no final da questão tem um link para você assistir o vídeo com a explicação daquela questão. Todas as questões são resolvidas. Mas muito bem, qual é a grande novidade dessa biblioteca? Primeiro que ela deu muito trabalho para fazer. Estou há mais de um ano lutando para conseguir lançar essa biblioteca para vocês com mais de 30 mil arquivos. E, por exemplo, como é que você vai achar para uma prova que você vai prestar em um determinado concurso e quer achar uma prova para treinar? O que você vai fazer? Nesse primeiro filtro aqui, pessoal, você vai escolher a banca organizadora do seu concurso. Por exemplo, FCC, Fundação Carlos Chagas. Você vai vir aqui e vai procurar FCC. Cliquei em cima, vou apertar o botão Filtrar. E o site vai automaticamente achar todas as provas da Fundação Carlos Chagas. Achamos 1.993 arquivos. E o que você vai fazer agora? Nós vamos precisar diminuir a quantidade de arquivos, não é verdade? É muita coisa. Então nós vamos vir aqui, por exemplo, e selecionar o ano. Eu quero as provas de 2013. Vou apertar em Filtrar. Ah não, mudei de ideia, eu quero as provas de 2012. Não tem problema, você vem aqui em Retirar Filtro e escolhe o ano que você quiser. 2012, 2011, 2010. Mas vamos lá em 2013. O ano passado, tá? Umas provas aí bem recentes, ok? Qual é o próximo passo? Bem, eu tenho aqui um outro filtro. Nesse filtro, você vai encontrar o órgão público ou a empresa que organizou o concurso. Por exemplo, o concurso da Caixa. Eu vou clicar em cima e vou apertar o botão Filtrar. E vai aparecer as provas do concurso que a Caixa fez. Por exemplo, de engenheiro civil ou médico do trabalho. Como é que eu faço para ver as provas? Eu tenho aqui o gabarito corrigido, que é a correção do gabarito. O resultado dos processos que entraram para pedir correção de gabarito. Enfim, tá tudo aqui com o gabarito corrigido. O gabarito é a prova. Se eu clicar em cima, por exemplo, de prova. Ele vai automaticamente abrir uma nova guia no seu navegador. Olha só. A página do Calcule Mais está aqui. Ao lado direito abriu a prova do concurso. Eu posso voltar aqui. Eu quero o gabarito agora. Eu posso clicar em cima e vai abrir o gabarito. Vou voltar na página do Calcule Mais. Posso clicar com o botão direito e colocar abrir em uma nova guia? Posso, sem problema nenhum. E dessa vez eu vou abrir o que? O gabarito corrigido. Por exemplo, no cargo engenheiro, área civil. Temos aqui as questões. Tudo o que aconteceu. As observações da Fundação Carlos Chagas. Muito bem. Mas vamos supor que você não quer a Caixa Econômica. Você quer um outro órgão, um outro local. Então, eu vou retirar esse filtro e vou olhar o que? As provas da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, vou vir aqui e clicar em filtrar. Então, apareceu aqui a prova da Prefeitura de São Paulo. Coordenador pedagógico. Gabarito corrigido. Gabarito e prova. É só clicar em cima que vai abrir para vocês. E uma coisa interessante que eu quero comentar. Por exemplo, eu cliquei em provas. Eu estou agora utilizando o navegador Google Chrome. Se você está vendo esse desenho de um disquetezinho aqui. Se você clicar em cima dele, você pode salvar a prova no seu computador. Para você imprimir. Ou você pode imprimir direto. Não tem problema nenhum. Ok? Vou fechar a janelinha. E eu quero comentar mais uma coisa com vocês. Por exemplo, você não precisa usar os filtros na ordem. Você pode usar a ordem que você quiser. Eu vou voltar aqui na biblioteca, provas e gabaritos. Que é o lugar no menu que você vai usar para entrar na biblioteca. Pode ver que ele zerou todos os filtros. E eu quero utilizar direto o último filtro. Que nada mais é do que o cargo que você está pretendendo. Por exemplo, eu vou olhar aqui o cargo de agente comunitário. Vou prestar esse concurso. Vou procurar as provas. Às vezes você não sabe qual é a banca organizadora que organiza esse concurso. Então, o cargo. Você procurar pelo cargo pode ajudar bastante. E tem aqui. Já temos várias provas. Gabaritos corrigidos. Você pode utilizar aqui os filtros das bancas organizadoras. Ou o ano. Ok, pessoal? Você pode usar aqui. Ver quais as prefeituras que tiveram. As empresas que disponibilizaram concurso para agente comunitário. É só você ir clicando nos filtros para localizar a prova que você quiser. Mas se você quiser o edital de algum concurso. Você vai vir aqui no menu biblioteca. E clicar em editais. Por que é bacana ter uma biblioteca de editais? Muitas vezes você precisa estudar para um concurso. Você vê lá no jornal. Olha. Tal empresa. Por exemplo, o Banco do Brasil. Vai lançar um concurso público no segundo semestre. Aí você já quer se preparar. Mas que matérias caem geralmente? Então você pode olhar os editais anteriores. Para você já ir estudando focado no concurso. Não deixe para estudar na última hora. Como é que funciona aqui os editais? O primeiro filtro vai ser a empresa que está organizando o concurso. Por exemplo. Vamos ver se tem algum edital aqui do Banco do Brasil. Vamos procurar aqui. Banco da Amazônia, Banco do Brasil. Vou colocar aqui. Filtrar. Muito bem. Apareceram todos os editais que eu tenho no Banco do Brasil. Edital de 2009, 2010, 2010 escriturário. 2011 escriturado. É só você clicar aqui no edital. Que ele vai abrir em uma nova guia. Igualzinho a biblioteca de provas e gabaritos. Muito bem. Fechei essa guia. Vamos soltar aqui. Vamos supor que você não quer Banco do Brasil. Só clicar em retirar filtro. Você pode vir aqui, por exemplo. Um tal de ALAM. O que é isso? ALAM. Está curioso? Clica em filtrar. E você já vai descobrir. ALAM nível superior. Vamos dar uma olhadinha nesse edital. Concurso público para provimento de vagas na Assembleia Legislativa. Então, a sigla AL significa Assembleia Legislativa. E o que é AM? Do Estado do Amazonas. Amazonas é abreviação de... AM é abreviação de Amazonas. Desculpa. Então, quando você está olhando aqui. ALAM é a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Muito bem. Você também pode utilizar os filtros na ordem que você quiser. Eu retirei aqui o filtro. Porque eu quero procurar um cargo. Por exemplo. Agente de polícia. O edital de agente de polícia. Vou clicar em filtrar. E vão aparecer os editais que estão disponíveis na biblioteca. Pessoal, todas as provas editais que eu tenho estão nessa biblioteca. São mais de 30 mil arquivos ao todo. Para ajudar vocês. Vocês vêm aqui. Escolhem o edital que vocês quiserem. Mesma coisa. Que é salvar no seu computador. Imprimir. Fica à vontade. E você deve estar se perguntando. Vou tirar esse filtro. Para que serve esse terceiro filtro aqui? Ele também é uma... As empresas... Representa as empresas que lançaram os editais. Mas por que o primeiro e terceiro filtro representam empresas que lançaram o edital? Por exemplo. Amazonas Energia. Vamos filtrar. O edital da Amazonas Energia está ligado diretamente a Eletrobras. É o órgão superior que está regulamentando a Amazonas Energia. Nesse caso, você poderia precisar procurar os editais ligados a Eletrobras. Ou simplesmente os editais ligados a Amazonas Energia. Por isso que tem essas duas opções. No primeiro campo você encontrar a Eletrobras. E o segundo Amazonas Energia. Só clicar em filtrar. Você vai ter aqui o edital. Você pode clicar em cima. Vai aparecer o edital. Eletrobras. Amazonas Energia S.A. Concurso público para aprovimento de vagas na formação de cadastro de reservas. Para nível superior e médio. E pode ver aqui pessoal. A Eletrobras. Ela está em... Existe no Brasil inteiro. E Amazonas Energia está especificando o edital para o estado de Amazonas. Para essa empresa aqui. Enfim. Vocês têm muita coisa para brincar aqui. Procurar vários editais. Provas. Espero que isso possa ajudar vocês. A se preparar mais. Resolvendo questões aí para os seus concursos. Estudando mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto